Olá, colegas! Se acompanham o CNV em Rede. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente daqueles que eu costumo fazer, mas é a forma como eu encontrei para fazer a minha parte, para tentar contribuir com essa situação que a gente está vivendo no planeta relacionado ao coronavírus, especialmente como forma de tentar colaborar com um possível efeito que pode surgir do último pronunciamento do nosso presidente, onde ele sugere que as pessoas voltem a ter uma vida normal, voltem a trabalhar e que ele sugere que o Brasil está preparado para lidar com o coronavírus. Então eu tenho uma opinião diferente, não tem nada a ver com opinião partidária, não tem nada a ver com achar que o político tal, está certo, está errado, merece ser punido, não merece ser punido. A minha intenção realmente é que a gente possa estimular aqui uma cultura de consciência das escolhas. Essa é a minha intenção com esse vídeo. Na comunicação não violenta, a gente chama a atenção para isso, de que cada pessoa é livre para escolher, e a gente convida as pessoas para escolherem aquilo que na opinião delas vai cuidar mais da vida, que na opinião delas vai estar mais alinhadas com os princípios, valores e necessidades que elas têm. E na comunicação não violenta, a gente também entende que cuidar do bem-estar das pessoas, cuidar das demais pessoas é uma necessidade nossa. Então, agir pensando no bem-estar de todos significa agir em função das nossas necessidades. Tem dois pontos principais que para mim parecem estar em jogo nesse momento. Um deles é a economia e outro deles é a saúde. E eu considero que, embora a economia seja um valor importante, a saúde e a solidariedade são necessidades humanas universais. Então, se a gente quer viver num país, se a gente quer viver num planeta com mais paz, com mais respeito, com mais cuidado, eu acho que a gente precisa se concentrar nas prioridades, que são as nossas necessidades humanas universais. Mas, novamente, isso não significa abrir mão da economia, apenas compreender que, se a gente quer viver num lugar que realmente cuide da vida, a solidariedade, e não a economia, é a prioridade. E, nesse momento, na minha opinião, a gente precisa avaliar qual é a atitude mais solidária. Se é cuidar da economia ou se é cuidar da saúde do planeta. Então, eu quero que vocês avaliem isso comigo. Quero chamar também a atenção de que nós temos o direito de escolher, nós temos a liberdade de escolher, a responsabilidade também por essa escolha. Na comunicação não-violenta, a gente estuda sobre o quão perigoso pode ser quando a gente não tem consciência de que, apesar de terem regras, apesar de terem orientações de autoridades, nós somos quem definimos o que vamos fazer. Marshall usa o livro da Hannah Arendt, que é sobre Eichmann em Jerusalém. É um livro que conta a história de um oficial nazista que mandou milhões de pessoas para campos de concentração para serem exterminadas. E quando perguntaram a ele se ele não se sentia mal por ter feito aquilo, como é que ele conseguiu ter aquela atitude, ele dizia assim, olha, na verdade foi fácil. Como assim foi fácil? A nossa língua facilitava. Que língua? A gente chama ela de Entspraha, que em alemão significa linguagem de escritório ou buroreates, que basicamente é uma linguagem onde se alguém nos pergunta por que a gente fez isso, a gente diz ordens superiores. É a política institucional? É o meu dever? É o meu papel? É a lei? É a minha obrigação? Enfim, quando a gente não tem consciência de que nós escolhemos as nossas ações, nós podemos propagar ações que ferem a vida sem reconhecer que nós somos corresponsáveis por isso. Então, se o Brasil chegar em uma situação grave e que a gente precisar escolher quem é que vai ser atendido no hospital, e se a gente chegar em uma situação onde muitas pessoas começarem a morrer, não vai adiantar a gente tentar achar de quem é a culpa. Cada um de nós é corresponsável. Cada um de nós pode fazer uma escolha diferente. Pode fazer uma escolha que vai fazer a diferença. Então, às vezes a gente pode pensar, isso foi uma coisa que a mãe me disse recentemente, às vezes a gente pode pensar que nós somos apenas uma gotinha no oceano, mas especificamente neste contexto que a gente está vivendo, faz toda a diferença uma ação. Uma ação pode afetar o oceano inteiro. Uma ação pode afetar uma população inteira. Se ela não for. E aí a forma como a gente vai cuidar, então, dessas ações é importante. Então, nesse vídeo eu quero lembrar isso, de que uma das necessidades humanas universais é cuidar da vida, solidariedade, e que a economia, por mais que seja um valor importante, ela não é o que vai sustentar a paz e o cuidado com a vida. E, além disso, eu quero lembrar que nós temos o direito de escolha, e que não é porque existem regras que a gente não pode escolher. E que se a gente não reconhecer o efeito das nossas escolhas, nós podemos contribuir para a violência, para a dor, para situações muito graves, e a gente não vai adiantar depois a gente ficar brigando para descobrir de quem foi a culpa, porque isso não vai mudar. Então, diante disso, eu quero mostrar um vídeo, quero mostrar dois sites que eu uso para acompanhar a situação do Brasil e do planeta. E quero mostrar, quero tentar ajudar vocês a perceberem o que para mim é um fato, que é uma observação da CNV, e por que que eu considero que é importante, nesse momento, a gente continuar cuidando da não contaminação, ou seja, continuar em casa. Então, eu vou mostrar esses dois sites que eu uso, e depois eu vou fazer um encerramento sobre esse vídeo. O primeiro site que eu quero mostrar é o da Universidade John Hopkins, que tem um mapa do coronavírus em todo o planeta. Esse site aqui, ele tem algumas informações importantes, mas a principal, assim, que vocês já podem olhar, cada pontinho vermelho desses é o estado de contaminação da região que está marcada no pontinho, que está marcada no mapa, né? Então, aqui vocês têm todo o planeta, todos os continentes já têm alguma infecção de coronavírus, algum contágio. E aqui vocês têm, nessa barra esquerda aqui, lateral esquerda, vocês têm os países e qual é o número de casos confirmados, ok? Aqui vocês têm o total de mortes no planeta, e aqui vocês têm o total de recuperação, e aqui vocês têm o número de confirmados acumulados ao longo do tempo, e aqui vocês têm o crescimento diário de novos casos. Então, nos últimos dias, o número de confirmados, o número de pessoas diárias tem sido próximo de 40 mil. Tá, vamos... Eu quero mostrar por que eu acho que esse site é importante. Nós temos como referência... Às vezes, a gente pode pensar assim, bom, se nós voltarmos a trabalhar, o vírus não é tão letal assim, e as pessoas conseguem sobreviver. Eu quero mostrar aqui, olha só. Embora nós tenhamos um total já de quase 110 mil pessoas recuperadas, de um número de 425 mil infectados, observem como a maioria dessas pessoas estão na China. Na verdade, se a gente clicar aqui, na China, ele vai dar o número de mortes da China, o número de pessoas que se recuperaram lá. E vocês vão observar que 73, quase 74 mil, desses 110 são da China. E aí vocês vão perceber o seguinte, qual foi a postura da China para ter esse sucesso na recuperação? A postura da China foi supressão. Não apenas fechar a universidade, fechar escolas, fechar lugares públicos, mas também manter as pessoas em casa, manter empresas, manter empregos que não são essenciais para dar suporte à crise, como hospitais, supermercados, farmácias, manter esses empregos que não são os mais essenciais para dar suporte à crise, também fechados. E manter todo mundo em casa e fazerem muitos testes. A China construiu um hospital em três dias. Nós não temos infraestrutura para isso. A China é a segunda maior potência do mundo. E olha só, a China começou a conter, começou a tomar a medida de supressão mais ou menos por aqui assim. E mesmo depois de ter tomado essa medida, teve um crescimento de mais de dez vezes quase depois de ela ter tomado a medida. E ela é o país referência para a gente perceber o número de recuperação. Agora, se vocês pegarem a Itália, que a Itália não teve a mesma conduta. A Itália, ela está, a curva, se vocês observarem aqui o número de contaminações ao longo do tempo, a curva da Itália, ela continua subindo. significa que a Itália em breve vai passar à China. A Itália, o número de mortos, a proporção do número de recuperação e número de mortos da Itália é bem diferente da da China. Enquanto que na China a gente tem, sei lá, quase um por cento apenas de mortos, na Itália a gente tem quase metade das pessoas, 40%. Então, 40% das pessoas elas morreram em comparação à quantidade que sobreviveu. Na Itália, a gente também, quando a gente clica aqui em um país, a gente pode ver o número de casos ativos, o número de pessoas que ainda estão com vírus. Porque, olha só, pessoal, esse crescimento exponencial aqui foi muito recente, em março ou recém. Então, a pessoa ainda não teve condição de se recuperar ainda. É muito cedo. E o sistema de saúde da Itália entrou em colapso. Porque a velocidade com que o vírus começou a se propagar, o fato deles não terem feito a supressão e só há pouco tempo que eles começaram realmente a fechar tudo, fez com que eles tivessem um colapso do sistema de saúde e isso, essa aqui são as, a gente tem aqui o número de mortes de coronavírus, mas tem um monte de outras mortes que a gente nem sabe porque não teve espaço nos hospitais. A Itália já teve que escolher quem é que ia morrer em casa, quem é que não ia morrer. E alguns idosos tiveram que sair dos hospitais para que pessoas mais novas que já estavam com o vírus também fossem. Enfim, eu acho que vocês já conhecem um pouco essas notícias, eu convido vocês a pesquisarem mais se não sabem ainda, mas quero que observem mais. Os Estados Unidos, que até então quase não se tinha informação, começou a fazer teste e agora eles não estavam também tomando os cuidados, eles estavam priorizando a economia e o efeito que está tendo nos Estados Unidos é esse, observem o quanto a curva é mais inclinada, ou seja, a velocidade de contaminação é muito mais rápida. Então, os Estados Unidos rapidamente vai passar a Itália e a China em número de contaminados. E aí vocês podem observar que a grande diferença entre a forma como... Por mais que nós tenhamos algumas pessoas sendo... se recuperando, os lugares onde as pessoas estão se recuperando são os lugares onde a gente consegue conter a contaminação. Se vocês pegaram o Brasil aqui, o Brasil estava antes em 28ª, a última vez que eu vi, há uns 5 dias atrás. Agora ele já estava... Depois eu contei aqui, ele já estava em 17º, 16º, por aí. Então, no Brasil, vocês podem... Se vocês clicarem no Brasil, vocês vão ver ao longo do tempo como é que vem sendo a contaminação. Observem, a gente está numa rampa de crescimento. Essa rampa de crescimento está seguindo uma tendência muito parecida com a da Itália, mas nós estamos no começo ainda. E é por isso que a gente precisa começar a agir agora, porque nós não temos infraestrutura para criar um hospital em três dias. Depois que a gente chega num estágio de contaminação, não tem volta, pessoal. A única solução que a gente tem no momento é evitar que o vírus seja disseminado. Talvez vão surgir vacinas, talvez vão surgir remédios, mas enquanto não surgirem, essa é a única solução que a gente tem para cuidar da vida. Então, aqui vocês podem... Nesse site, vocês podem ver como é que está o cenário do mundo, vocês podem observar qual é a tendência, qual é a diferença da tendência nos países que fizeram supressão desde cedo e como é que é essa tendência nos países que já fizeram supressão, mas não conseguiram fazer isso a tempo e ainda estão diariamente com novos casos e ainda estão em fase de crescimento, porque depois da supressão ainda há um tempo. Um outro site que eu também estou usando para acompanhar a situação do Brasil é esse daqui que eu vou deixar o link, porque esse da universidade ele mostra o Brasil como um todo e aqui a gente tem uma noção de como está o espalhamento, como está espalhado o vírus no Brasil. E aqui a gente pode ver, por exemplo, que São Paulo não tem ainda mil, quer dizer, tem que observar porque esses dados eles não estão atualizados hoje, hoje a gente já está em, a última vez que eu vi a gente já está em mais de 2.200 casos, então esse aqui está um pouco atrasado a atualização dele, mas se a gente olhar aqui em São Paulo, a gente já tem 30 óbitos, 30 pessoas, 30 indivíduos que já foram, já perderam a vida por causa dessa doença e a gente ainda está recém no início. Novamente, nós podemos fazer hospitais de campanha, nós podemos fazer, buscar alternativas para tentar ficar preparado para essa situação, mas isso, a medida mais cuidadosa é prevenir que o vírus se espalhe. Então, esse site aqui vocês também podem olhar. Aqui, São Paulo e Rio de Janeiro já tiveram mortes de coronavírus. Bom, agora eu vou encerrar esse vídeo com um último recado. bom pessoal, para terminar esse vídeo, eu quero falar sobre, primeiro em relação a confundir, não criar pânico com não tomar cuidado. Eu acho muito importante a gente perceber isso. A situação em que a gente pode entrar em pânico e a gente pode agir de uma forma urgente e que não consigamos exercer a nossa racionalidade para cuidar da vida. Isso é uma coisa que a gente quer cuidar de fato, mas isso não significa não enxergar a realidade. Não significa que a gente não vai buscar agir consciente da gravidade que é o problema. A gente pode muito bem se conectar com a situação, pode muito bem perceber, ficar triste pelo que está acontecendo no mundo e não necessariamente a gente precisa entrar em desespero. Enquanto a gente permanecer conectado às nossas necessidades, e a gente reconhecer que em todos os lugares do planeta tem pessoas que querem a mesma coisa que nós. Todo mundo quer saúde, todo mundo quer cuidado, todo mundo quer respeito, todo mundo quer mais educação, todo mundo quer a mesma coisa. Então, por mais que nesse momento nós estejamos tendo um monte de conflito em relação à forma como a gente vai buscar isso, no fundo, se a gente se conectar nesse nível com as pessoas, a gente vai ver que nós estamos neste mesmo barco. Essa situação, essa crise da saúde planetária, ela nos mostra uma coisa que a consciência também, que a CNV também quer nos mostrar, que é a nossa consciência da nossa interdependência. Mais do que nunca, talvez, está claro do quanto as nossas ações afetam as pessoas, do quanto cada indivíduo é importante. Então, essa é uma consciência que a gente quer cuidar da CNV. Então, eu quero chamar a atenção de que nós realmente não queremos entrar em pânico no sentido de agir completamente dominado por um instinto de preservação, completamente dominado por uma tensão e, em função disso, fazer alguma coisa que nós talvez não iríamos fazer se não tivéssemos racionais, refletindo sobre o que é melhor para todos. Mas isso não significa abrir mão de reconhecer a gravidade do momento em que nós estamos no planeta. O segundo ponto que eu quero falar é sobre a questão da fé. Algumas pessoas, o nosso presidente, ele falou sobre Deus abençoar o Brasil, falou sobre Deus abençoar e ajudar os cientistas. Eu quero chamar a atenção de que, olha, se a gente chegar numa situação grave em que nosso país já vai estar num grau de contaminação irreversível, não vai adiantar a gente perguntar por que Deus deixou que isso acontecesse, por que Deus permite que haja tanto sofrimento, por que Deus, por que Deus. Não vai adiantar a gente cobrar de Deus uma coisa que é uma escolha nossa. Assim como não vai adiantar a gente cobrar depois do próprio presidente dizer a culpa é do presidente, cada pessoa tem responsabilidade por suas ações. Então, não vai adiantar a gente procurar o culpado, não vai adiantar vocês culparem a mim mesmo se vocês escolherem agindo da forma como eu estou sugerindo e isso causar algum prejuízo para vocês. O fato é cada pessoa pode escolher e eu gostaria que nós pensássemos sobre qual é a forma que a gente vai cuidar mais da vida. então não adianta a gente ficar depois procurando a responsabilidade disso em Deus porque todo o planeta está precisando de cuidado nesse momento e o Brasil não vai ser privilegiado não vai ser o único país onde as leis naturais serão derrogadas. Sim, existem pesquisas de medicamentos de vacinas mas enquanto nós não temos essa segurança de que isso vai funcionar de fato eu não considero que seja o momento da gente arriscar a nossa saúde e a saúde do planeta e nos contaminarmos e sermos agentes de transmissão dessa doença. Então eu convido vocês a avaliarem o que eu estou falando e avaliarem qual ação para vocês iriam cuidar mais da vida e se for necessário que a gente escolha diferente das regras para cuidar da vida que a gente consiga ter coragem para fazer isso porque este é o momento onde essa coragem vai fazer a diferença. isso para a gente que a gente vai fazer isso Obrigado.